Música A resultante do transporte do sódio no túbulo proximal representa a reabsorção deste íon, onde praticamente 67% da sua carga filtrada retorna para o corpo. Paralelamente, o transporte de outras moléculas na membrana apical das células depende majoritariamente do movimento do sódio no túbulo proximal, como o próprio transporte da água. Podemos dizer, então, com segurança, que como a reabsorção de materiais no túbulo proximal depende do sódio e não há desvínculo entre o manejo de solutos e do solvente, a água, a reabsorção proximal é isosmótica em relação ao plasma. Dessa forma, o ultrafiltrado já modificado que entra na alça de Henling é igualmente isosmótico em relação ao plasma. O ultrafiltrado isosmótico que adentra a alça de Henling tem osmolaridade igual a 280 miliosmóis por litro, se considerarmos aqui valores do ser humano. Vale dizer que, embora os valores mudem, a lógica do processo, que é o mais importante, é igual entre os mamíferos. Vejam, no segmento fino descendente, esse líquido isosmótico começa a ser concentrado, pois esse epitélio tem a típica característica de reabsorver água de modo passivo, direcionado pela pressão osmótica intersticial. Assim, na curvatura da alça, observamos um ultrafiltrado bem concentrado em relação ao que entrou na alça, devido à perda de água e não de sais, chegando a um valor médio de cerca de 1.200, mais ou menos, 1.200 e pouquinho miliosmóis por litro. O líquido que sobe pela alça, pelo segmento fino ascendente, tem osmolaridade maior que a intersticial, levando, então, à reabsorção de sódio de modo quase que inteiramente passivo e paracelular. Como há reabsorção de cloreto de sódio sem transporte de água, pois o segmento fino ascendente é impermeável à água, temos o início de um processo de diluição do ultrafiltrado na alça de Hegel. Bom, ganhamos em complexidade de processos quando o ultrafiltrado sai do segmento fino ascendente, e atinge o segmento espesso ascendente da alça de Hegel. Esse epitélio é também impermeável à água, e vemos aí uma série de relevantes transportes de solutos. Em relação especificamente ao sódio, é o segundo lugar do néfron que mais reabsorve-se íon, algo em torno de 25% da carga filtrada, só perdendo para o túbulo proximal. As células do segmento espesso ascendente da alça de Hegel têm na membrana basolateral as tais da sódio-potássio-atepase. Esse transporte ativo primário gera o gradiente favorável para a difusão do sódio na membrana apical da célula, que, por sua vez, gera a energia necessária para a passagem contra o gradiente de outras moléculas. Um transportador típico desse segmento do néfron transfere duas moléculas de cloreta e uma de potássio do ultrafiltrado para o citoplasma, por transporte, então, ativo secundário, porque usufruiu exatamente da energia gerada pelo movimento do sódio. O cloreto que entra dentro da célula vai abundantemente para o interstício por difusão facilitada, e por ser um ânion, deixa o interstício eletronegativo. Mas, mais importante que esse elemento elétrico do cloreto, como temos intensa reciclagem de potássio na membrana apical da célula, como indicado para vocês pelas setas pink, observamos que o lúmen fica eletropositivo. Isso representa uma força de repulsão a outras cargas elétricas positivas, levando, importantemente, a um transporte paracelular de sódio. Além desse transportador marcante no segmento ascendente da alça, o sódio, potássio e dois cloreto, que acabamos de falar, temos outro transportador apical que gera contratransporte entre o íon hidrogênio e o sódio. Então, é relevante também para a gente explicar no segmento espesso ascendente da alça o manejo do néfron em relação ao sódio. Vejam, no citoplasma dessas células do segmento espesso ascendente, podemos ver a geração de bicarbonato e próton a partir de água e gás carbônico em uma reação simplificada que eu coloco aí para vocês, catalisada pela enzima anidrase carbônica. Também, como vimos, a bomba de sódio e potássio mantém a concentração interna de sódio baixa, gerando a difusão do sódio para dentro da célula. E, usando esse transportador que eu coloco aí para vocês, o próton formado é, então, transferido do citoplasma para o ultrafiltrado contra a gradiente, usando exatamente a energia gerada pelo movimento do sódio para dentro da célula. Toda essa reabsorção de sódio de outros solutos que dependem do movimento do sódio propicia uma fenomenal diluição do ultrafiltrado. Não é impossível quantificarmos uma osmolaridade 10 vezes menor do que a da curvatura em U da alça de Henling no término do segmento espesso ascendente da alça. Ou seja, o ultrafiltrado, ao iniciar sua subida na alça, com uma osmolaridade de 1.200 miliosmões por litro, chega ao túbulo distal com osmolaridade, sei lá, perto de 120 miliosmões por litro. Por sua vez, o túbulo distal continuará o processo de diluição do ultrafiltrado, pois é um epitélio impermeável à água que continua essa reabsorção de solutos. No túbulo distal, a reabsorção de sódio se dá dominantemente por via transcelular, por meio de um cotransportador de sódio e cloreto. A entrada do sódio para dentro da célula se dá por difusão, algo dependente inicialmente da atividade da bomba de sódio e potássio. Aquela tar história que a gente vem falando aqui, falamos algumas vezes. Desse movimento do sódio, temos a geração da energia necessária para o transporte do cloreto, o qual, por sua vez, vai para o intestício por difusão. Pela atividade do túbulo distal, chegamos no seu término a um nível quase total de reabsorção da carga filtrada de sódio, a um valor que supera 95%. Contudo, teremos um ajuste fino, bem controlado hormonalmente no segmento seguinte, lá nos ductos coletores, que receberão esse ultrafiltrado vindo do túbulo distal, com essas características que nós discutimos nesse vídeo. Mas isso é história para o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.